Eles são uma verdadeira instituição da música brasileira. Com vocês, Demônios da Garoa. Com os cães, com os cães, com os cães, com os cães, com os cães. De tanto levar, fechada do teu olhar, teu peito até parece sabe o que. Tá ao voar, tira ao ar barulho, não tem mais onde curar, não tem mais. De tanto levar, fechada do teu olhar, teu peito até parece sabe o que. Tá ao voar, tira ao ar barulho, não tem mais onde curar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estriga e mina. E peixeira de baliano. Teu olhar mata mais do que atropelamento de automóvel. Mata mais do que bala de revólver. De tanto levar, fechada do teu olhar, teu peito até parece sabe o que. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estriga e mina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estriga e mina, que veneno estriga e mina, que veneno estriga e mina. Tá ao voar, tira ao ar barulho, não tem mais onde curar. Não tem mais onde curar. Não tem mais onde curar. É isso aí, show livre. Fala galera, nós somos os Demônios da Garô. E acabamos de gravar o show livre, foi sensacional. E pra você que quiser curtir um pouquinho de tudo que rolou aqui, é só acessar o Spotify, o Deezer e todas as plataformas digitais. Valeu, grande abraço. Não posso ficar em mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser.